Hoje é o dia de conscientização pelo gato preto A união entre gatos e pessoas surgiu de uma parceria milenar em que sempre nos ajudamos mutuamente No passado, enquanto a gente plantava, os gatos ficavam patrulhando nossos celeiros e as nossas cidades caçando ratos que podiam trazer doenças ou prejudicar nossa colheita Na Idade Média e Moderna, na Europa, a preocupação com algum tipo de mal sobrenatural Talvez as pessoas vincularem os gatos, em especial o gato preto, a algum tipo de má sorte ou energia maligna Nessa época, nosso pacto com os gatos foi rompido, trazendo grandes prejuízos Porque, por um lado, os gatos eram caçados pelas pessoas E, por outro, as cidades iam sendo devastadas por pragas causadas pela grande quantidade de bingoidores que se acumulou Apesar disso, nosso amor pelos gatos e pelo gato preto voltou a ser o foco da nossa relação com eles Hoje a gente sabe que gato preto não traz uma sorte nenhuma, pelo contrário No passado, os gatos nos protegiam caçando ratos e garantindo dos celeiros e cidades seguras Mas hoje eles nos garantem segurança emocional Sendo o gato um dos principais parceiros que você pode escolher pra tua vida Nunca esqueça de proteger o gato preto Tenho certeza que eles vão continuar com a gente nessa parceria de milênios Tchau Tchau